Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Detão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinovico do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonete do Youtube, turma! Já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal, já compartilhou nas suas redes sociais Manda pra galera do WhatsApp aí, é, aqui a gente mexe a maior parte dos serviços é caminhonete Eu fiz uma semana aí, um BDM a gasolina, o pessoal nem deu moral Mas quando eu boto o Toyota, quando eu boto o Raylogos em caminhonete, vai lá pra arriba as visualizações Hoje, lembra, moçada daquela, Triton, que deu pra ele no motor, algumas vezes atrás Tem vídeo dela no canal, eu vou colocar os cards do vídeo aqui em cima, vocês vão olhando aí Muito bem, esse carro agora, já comprei ele do cliente, já vendi e quem comprou já me mandou o motor Só que quem me mandou o motor, mandou o motor de Pajerofu, que a princípio eu também julgava ser o mesmíssimo motor Chegou o motor A gente ia vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu Tranquilo, tá aqui a Triton, ela está desde aquele período esperando o motor chegar Então o motor dela está desmontado em sua carroceria, como vocês podem ver aqui Vou mostrar uma diferença pra vocês, tá vendo essa mangueira aqui Olha bem onde ela está aqui, ó, quatro parafusos do suporte do coxinho do motor, certo? Olha a mangueira por baixo, tranquilo? Então tá O bloco aqui, excelente motor, tá pessoal? Motor muito bom, mas vocês sabem Quando dá problema, dá problema E aqui está o motor Que chegou pra ela Motor de Pajerofu Eu vou precisar de uma mão, amigo, aqui Muito bem, moçada Enquanto o Fast Neck chega ali Vamos falar daquele cano Lembra que eu mostrei pra vocês o cano? Os quatro parafusos De fixação Do coxinho do motor Lembra que ele estava bem aqui assim, ó? Então, dá pra girar Olha onde é aqui Olha a diferença Uma pequena diferença Que faz muita Diferença Mas isso aqui A gente já conseguiu Vamos fazer um furo Vai dar jeito aqui Aqui o Alex Dois mil anos depois Moçada, tem uma crise de riso agora no bloco ali No final do vídeo Vocês vão entender Por que dessa crise de riso Agora A gente vai terminar o vídeo Das diferenças do motor Da Triton e da Pajero Beleza? Muito bem, moçada Tá aqui o motor que chegou Lembra-se da mangueira que eu acabei de mostrar ela pra vocês Dá uma olhada aqui, ó Os quatro parafusos do suporte do coxinho do motor Certo? E na Triton O furo do duto Tá bem aqui nesse bloco Tem até um ponto de usinagem aqui Específico Pra fazer esse tipo de De implemento no bloco Certo? O da Pajero Que é esse motor aqui Olha onde tá o furo aqui Do duto Aí O coxinho Do motor Chega aí, Frechneg O suporte do coxinho do motor Pessoal A gente vai ter que fazer um ajuste técnico nele Porque da Pajero passa aqui Pega o suporte aí da Triton Esse suporte, moçada É da Triton Aí ele já vem aqui Certinho E vem aqui, ó Essa cava aqui Onde passa o duto Nesse lado não tem A gente vai ter que fazer um ajuste técnico aqui Abrir um Um orifício aqui Pra que passar esse duto Mas aqui é normal Que é só retorno de óleo da turbina Então aqui tá tranquilo Aqui tá suave Se fosse isso aqui O motor já estaria no lugar O grande desafio, pessoal Vai tá aqui em cima Pega o coletor, Alex Vamos mostrar aqui O coletor, pessoal Por incrível que pareça É diferente Olha o coletor Da Triton Deixa eu mostrar pra vocês Pronto Aqui, pessoal Esse cabeçote Veio no apageiro full, certo? Ó os dutos Do cabeçote De admissão do cabeçote E olha o da Triton Uma diferença De forma geométrica, pessoal Na apageiro originalmente são circulares Na Triton retangular Aí o que que a gente vai fazer agora? A gente colocou aqui o coletor Se o coletor da apageiro For retangular aqui For circular Como é o cabeçote E essa conexão For de três parafusos Como tá aqui Deixa eu mostrar aqui Deixa eu For dessa maneira aqui, ó Esses três parafusos aqui Vai dar só colocar o coletor E usar o mesmo motor Se não A gente vai ter que trocar Esse Vai ter que mandar vir um motor de Triton, pessoal Que coisa, hein? Que coisa Como eu disse pra vocês Vivendo e aprendendo Nós vamos providenciar as peças Agora que veio De Em desigualdade Em desconformidade Beleza? Assista o vídeo até o final O erro de gravação desse vídeo Ficou muito bom, pessoal Vai ver a história do furo Pessoal, aí ligando Pra ver quem ia dar o furo Retomamos a montagem Do motor Pajero Furo Na Triton, pessoal Na L200 Triton Como eu já expliquei No começo do vídeo Descobrimos algumas diferenças Que Pra mim Não existiam Eram dois motores Idênticos Ou seja Os motores da Triton E da Pajero Eles não são idênticos Eles são semelhantes E o que a gente fez, então? Pedimos a A parte de Coletor da Pajero Que é essa aqui Vamos descarbonizar Ó, pessoal Olha a carbonização que tinha Na peça que veio Seminova, né? Olha aí Olha a carbonização Eu quero que vocês Prestem atenção Depois Quando ficar limpa Essa peça Olha lá dentro O Freste Nega Eu fiz aqui agora Ele vai descarbonizar Esse coletor Pra montar no motor Tudo novo Certinho Bonitinho O motor Tá muito bom, tá? Olha como é que Ele tá bem Inteiro Não tem nem uma borra Por dentro, ó Bem limpinho O motor Aparentemente Tá muito bom Conserva aqui As marcações originais De controle De montagem Tá vendo? Essas marcações aqui É do checklist Lá da fábrica, ó Tudo originalzinho A gente vai fazer essa troca Como eu disse pra vocês Num vídeo Esse 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 motor aqui Cadê o nome dele? Aqui Esse, ó É o 4M41 Certo? Ó 4M41 Pera atenção Mostrado BDM Olha que coisa Interessante 4M41 Vamos lá no Motor da Da Triton agora No bloco original Da Triton Tá aqui em cima Da Triton Tem aqui Essa mesma Nomenclatura 4M4C Vamos lá no nome Agora O da Triton Olha aí 4M41 Ó 4M41U Deixa eu focalizar aqui Um momento Aí moçada 4M41U Ou seja O bloco Da Triton Esse aqui é o bloco Da Triton, ó Triton Tem uma letra U No bloco Portanto Moçada Portanto Moçada Eu venho aqui Pra claridade Aqui Portanto Moçada Os Os motores Da Pajero Full E da L200 Triton Que eu julgava Ambos 3.2 Bloco 4M41U Que eu julgava Ser Idênticos São apenas Semelhantes Vamos ter que fazer Alguns ajustes técnicos Aqui Montar pro dono do veículo O dono do veículo Autorizou o serviço E vai ser feito assim Antigamente Quando era Motor mecânico Era 4M40 Então aquele 41 Se eu não me engano Significa que esse motor É eletrônico Beleza Então é isso aí O motor da Triton Tá seguindo a instalação Do motor novo Da Triton E eu volto a repetir Não percam A sessão De Erros Desse vídeo Ficou incrível Tem um erro Que é Mítico Tem um erro De gravação Que é Histórico Épico Beleza Muito bem Moçada Olha o motor Da Triton Motor da Pajero Que vamos colocar Na Triton Tá a tubagem O coletor de escape Aqui Coletor de admissão Nossa Coletor de admissão Tá aqui montado Foi descarbonizado Lembra a sujeira Que tava Olha como é que ficou Agora aí Limpinho Bonitinho Certinho Certo Agora tá aqui montando Ó A gente mesmo Quem sabe De core Esse motor Aqui ó O frete Tá usando O nosso Manual Torno Nosso manual Pra ter todo Ter certeza Na montagem Foi limpo Agora tá aí Ó Prontinho Pra ser colocado No motor Prontinho não Está sendo Remontado Pra gente Instalar ele No motor No veículo Beleza moçada Então assim Caminhando A instalação Do motor Da Triton Moçada Do BDM E olha o que a gente Temos Olha o que nós Temos aqui A montagem Do motor Da Triton Concluída Vocês viram Como é que Esse motor Estava né Se essas partes De acessório Coxim Bombas Bomba Injetora Bomba de hidráulico Bomba de vácuo Common Rail Coletor de emissão EGR Todos esses acessórios Desmontados Kit de embreagem Agora o motor Está montado Ele está montado E vai ser Instalado Agora Tem o serviço De montagem E instalação Aqui desse lado As peças Que estavam Aqui desse lado Turbina Escapamento Eu estava lembrando Do erro de gravação Aqui agora O retorno da turbina Foi feito aqui Essas Essas novas conexões Aqui E foi Elaborado O furo Aqui Entendeu A passagem Ali No suporte Do coxinho Do motor Tudo Feitinho Cavalete Da Cavalete Da Váula termostática Com silicone Então pessoal As polias Está aqui Está aqui o motor Montado Pronto Para ir Está indo Para a caminhonete Ela estava lá No fundo Agora já está Aqui Ela já está Ali no elevador Para receber Aí a range Foi para o lugar Dela Estava lá Na frente da range Agora voltou Para lá Tiramos ela de lá E colocamos aqui Pronta Para receber o motor Agora A gente já lavou Aquele Aqui dentro Você já está Nosso protocolo Serviço de motor Já está lavado Agora só falta Instalar aqui Essa parte No A parte do motor Instalar o motor Lá no cofre Beleza Isso vai ser feito Agora Pelo Fresh Neg Mit Subiche L200 Triton Modelo Evo Substituição Do motor Instalando Um motor De Pajeiro Full Numa Triton Pessoal Olha que beleza O serviço Do Fresh Neg Já está Montado Motor No lugar Montado Não Já está Acoplado Já está Acomodado No seu lugar Dentro aqui Do cofre Do motor Estamos fazendo A instalação Do motor E a gente Estava encaixando O motor E descobrimos Que tinha Mais um item Para ser Substituído Pessoal Que não dava Certo O motor Da Pajeiro Para o da Triton Sabe Que item Que era O cárter E eu falei Para o Alex Alex É tão óbvio A gente nem Olhou o cárter Aí Boçado Esse cárter E esse pescador Aqui A trompa De sucção Que suga O óleo Que faz a sucção Do óleo Lubrificante Para a bomba É da Pajeiro E o fur Não deu certo Também ali Na parte Embaixo Ali do motor Não deu certo Em cima Do diferencial Dianteiro Aí a gente Teve que tirar Também fora O motor E trocar O cárter E o pescador Então mais Uma diferencinha Aí Diferencia Não Diferenciona Três diferenças Bem acentuadas O coletor O retorno Da turbina E o cárter E o pescador Precisa trocar Isso aí Turma Se for trocar Motor De Pajeiro Full Numa Triton Tem que fazer Essas substituições Aí Beleza Bora lá Montar Esse motor Bora dar Partida Nesse motor Né Mitsubishi L200 Triton Substituição Do motor Fazendo um Transplante De motor De Pajeiro Full Para L200 Triton Tá aqui o veículo Moçada Ó a caminhonete Aí ó Ó o brutal Aí Motor montado Já demos A primeira partida A pré partida Certo Não é a primeira Partida pessoal Que a primeira partida É muito feia Entendeu Uma hora eu vou filmar A primeira partida Pra vocês E vocês irão Se assustar O carro Não pega Rateia Faz barulho O bico estala Porque tá seco Meu amigo A primeira partida É assustadora Agora É a partida Já foi Foi toda Feito O pré Acondicionamento Do motor No veículo Aquele que tá em ponto De funcionamento Beleza Beleza moçada Se não Vem aqueles Efrizinho E diz Que o motor Não pega assim Porque tá seco Bimbi Bó 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 Calma Cocada Falou Olha aí moçada Flash Neg Que agarrou Na orelha Essa triton E tá dando Aquele talento Moçada Como vocês já sabem Acompanhar o vídeo Este motor É oriundo De um Pajero Fu Que eu julguei Ser o mesmo motor Mas existem Pequenas diferenças Moçada Que Tivemos que fazer Alguns ajustes Mas deu tudo certo Um dos principais Foi a mudança Do curso Da mangueira Do retorno da turbina Olha como é que ela ficou A nova agora A gente colocou Tá vendo ela aí No Peraí moçada Deixa eu tentar aqui Olha ela lá Ali Esse S aí Na tela Ficou assim O coletor de escapamento Agora Tá original A gente só usou O O da Pajero E o cárter Foi trocado Então tá aqui pronto Também já foi feito Uma volta Nela Já deu uma volta Inaugural Uma Pequena volta E agora Quando a gente acabar Aqui Vamos fazer a nossa volta Na Santa Carmen Testando ela Beleza E claro Já que estamos falando De motor Nada melhor Que uma partida Pra gente Ver Fazer uma avaliação Do estado Desse motor Vai lá Frech D Beleza né moçada O motor Tá funcionando Redondinho também Quando chegou Esse motor Eu percebi Que ele tava bom Eu falei pro dono Do veículo Falei cara Ele que mandou o motor Falei Não o motor Pode ficar tranquilo Porque chegou Um motor Muito bom Aqui ó Funcionando Andando Muito bem Tá andando Muitíssimo bem Moçada Essa Triton Aqui como vocês sabem Tem até um vídeo Do canal dela Eu falando sobre ela Ela foi feita Uma revisão Brutal E depois da revisão O motor fundiu Aí eu comprei O carro do cliente E já vendi Do comprador Que me forneceu O motor E já coloquei no lugar E como vocês estão vendo Está funcionando Beleza? Pode desligar A flashback Aí ó Liga Desliga Tudo certinho Bonitinho Beleza Então moçada É isso aí E vocês Não percam No final do vídeo O erro de gravação Que tem nessa caminhonete O erro de gravação É sensacional Eu Como eu já falei Durante o vídeo E repito Eu já assisti ele Algumas vezes E não paro de rir Ficou muito Foi aquele erro de gravação Assim que Será histórico É capaz de virar um meme Até Beleza? Tamo junto Vamos agora Está perto de terminar Esse Esse serviço E assim que terminar A gente põe Esse vídeo no ar Claro Tem que editar Botar musiquinha Tudo isso Mas vai ficar top E esse vídeo Com certeza Pelo que eu estou vendo Vai fugir Nosso padrão De 15 minutos Será vídeo De 20 minutos 25 30 Eu não sei Beleza? Tamo junto Moçada do BDM Dá uma olhada Aí o Flash Neg Dando um talento Nas rodas Da Triton Moçada Veja aí Ele mesmo desmontou O pneu Ali na nossa máquina Não deu nem pra filmar Ele está muito rápido Estreamos na nossa máquina Desmontar pneu Hoje moçada E o Flash Neg Está aqui Desmontou as rodas Está dando aquele talento Dá uma olhada Aí O cliente Ficar satisfeito Com a Triton dele Pintando de grafite Fica top Essa cor Eu acho que vou pintar Contra a garbota Bota isso aí Que você acha Olha que beleza A gente desmontou Os pneus Desmontamos Os 4 pneus Dela E aí Vamos testar Segunda-feira Vamos fazer o teste Inaugural do motor E vamos pôr no vídeo Nós estamos Captando os vídeos Da Triton Moçada Olha essa roda Como é que está Olha a roda Né Daqui a pouco Vocês conferem Depois do Talento do Flash Neg Como é que fica Aí moçada Do BDM Olha que nós temos aí Uma roda Pessoal Pintada pelo Flash Neg Ficou top Não ficou É Que beleza É assim que fica Mostrando Olha o detalhe Da roda Aí Está vendo Um pequeno detalhe Faz toda a diferença No cliente Comprou a caminhonete Mandou colocar 4 pneus Novos Já montamos Os pneus Ali No No A caminhonete Foi a correria Hoje Não consegui montar Olha que uma roda Pronta Olha Olha Roda pronta Na Triton Já deu Uma presença Pneuzão Borrachudo Roda pintada Aqui mais um pneu Montado Que beleza Aqui os pneus Novos Os velhos Que nós tiramos Foram removidos E aqui a roda Moçada Na máquina Para fazer a montagem Daqui a pouco O Vestner Vem montar um pneu Vou mostrar Como é que funciona Essa máquina De montar pneu Aqui moçada Beleza Tamo junto Estou satisfeito Com essa máquina Aqui moçada Estou muito satisfeito Muito top Repara Repara Essa bagunçada Não Tamo em obra Galera Tamo em obra Lata de tinta Peça de pedreiro Pó de cimento Tamo em obra Ainda Falou Moçada Esse é o Fresh Neg Ele não esperou Para filmar Aqui moçada Dá uma olhada Montou os dois pneus E não esperou Para filmar A montagem do pneu Moçada Que que vocês falam Para ele Fala para mim Está balanceando Mas não esperou Para montar Tem voz Um homem desse Que coisa moçada Aí moçada Na Triton Sabe aquele detalhe Que fica top Olha aí As porcas Pintadinhas Está vendo Porca pintada Ali já foi colocando Colocou A roda Que eu já mostrei Para vocês A carta lá Já está instalando Pneu Pneu novo Porca pintada E a roda pintada Beleza né Para ficar bonitona Aí O comprador Ficar satisfeito Com o carro Aí moçada Do BD Tamo junto Triton Que fez substituição Do motor Eu vim fazer aquela volta Inaugural Aqui na Santa Carme A cidade de Santa Carme Pessoal É aqui onde Para cá Nas minhas costas Aqui Eu estou aqui Na zona rural Dela Vamos dizer assim Uma produção De milho Olha o milho Ali Deixa eu mostrar para vocês E esse aqui Isso aqui é capim Isso aqui é capim Isso aqui é erva daninha E esse é o milho Olha Isso aqui é pé de milho 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 Que foi colhida a soja Agora E já está Plantando o milho Ali no vizinho Pé de milho Como é que está Bem alto ali Bem alto ali Foi plantado antes Já O cara plantou a soja Antes Colheu antes Plantou milho antes Beleza E olha a nossa Triton aí Moçada Como a gente Fez a revisão Nela O que que eu fiz Eu peguei E aproveitei Vim do asfalto Testando motor E peguei essa estrada Rural aqui Para testar Suspensão Câmbio Tração Enfim A gente fez aquela revisão Há sei lá Seis meses atrás E agora Vou entregar O carro para o dono Que comprou Motor está no lugar Aí Motor funcionando Redondo Certinho Bonitinho Ficou nota 10 Andando bem Para caramba Bateria nova Vamos botar Uma bateria Moura Logo aí Bateria Moura Olha como é que foi O conjunto aí Roda e pneu A gente pintou Pneu novo A roda pintada Pinça A gente pintou De preto Olha como é que foi o carro Ficou top Tritão também é bonitona Moçada O pessoal quer saber A quilometragem Esse carro está com 246 mil Km rodados Só que tem uma coisa Moçada Eu vou ter para vocês Aqui uma opinião De quem anda Com esses carros Todo dia Toyota é Toyota A firmeza Vou usar uma palavra Bem Bem coloquial A firmeza Coloquial Uma palavra usual A palavra do diálogo Do nosso dia a dia Do nosso vocabulário A firmeza Ali dentro do carro Banco Os plásticos Por dentro A acústica interna Do carro Não se compara Com a da Toyota Aquela SW4 Também em 2010 Ano igual Essa aqui em 2010 Também A caminhonete Não bate nada Totalmente silenciosa Por dentro Essa aqui Cheia de Entendeu Toyota Nesse quesito Ela As outras tem que aprender Bastante com ela ainda Mais um carrão Bonito Anda bem pra caramba Motor novo Motor de Pajeiro full Tá Tranquilo moçada É isso aí Então vamos embora Vamos voltar agora Lavar ela Acabar de As montagens Beleza moçada Bora lá então Tamo junto Já deu like no vídeo Esse vídeo Merece o like E não se esqueça De ver os erros De gravação Nesse vídeo O erro de gravação Está sensacional Confere lá Daqui a pouco No final do vídeo Valeu Moçada Do BDM Olha a Triton Que fez a substituição Do motor Pronta Com os pneus Novos Rodas pintadas Capu Foi pintado Moçada Dá uma olhada Que beleza Rapaz Ficou uma presença Capu pintado Motor a gente já viu Já testou Estou fazendo para vocês Verem o final Volante Encapado Que que é o dono No carro Moçada Lembra aquela Triton Que ficou ali Toda empoeirada E agora está pronta Pessoal O dono dela Vamos buscar ela amanhã Que beleza Que beleza Tampa traseira Também Foi Feito um retoque Na tampa Pintou Colocou emblemas Novos Olha que beleza Moçada Ficou show Que beleza Que beleza Moçada Então é isso Moçada E assim Nós terminamos A saga Da substituição Do motor Desta Triton Moçada Mas esse não é o fim Desse BDM 4x4 Sabe por quê Porque eu esqueci De responder Uma pergunta Do Marco Aurélio Moçada Ô Marco Aurélio Não se decepcione Cara Nós estamos Em uma correria Cara Esse coronavírus Aí Eu estou Sem secretária Estou sem pesista Estou fazendo Ó Estou gravando O vídeo Estou editando O vídeo Estou atendendo O telefone Estou fazendo Venda E estou fazendo Orçamento E testando o carro E aí Você me perdoa Por eu ter esquecido Sua pergunta Tamo junto Entendeu Não se decepcione Eu não te desprezei Meu amigo Eu não desprezei Você Você devia falar Não Eu nunca faria isso Com meus escritos E a sua pergunta Digo mais Ela é uma das mais Top Da semana Eu deveria ter Anotado ela Para responder E não o fiz Mas já Para você ver Que você não foi Desprezado Vai ser a sua Pergunta Exclusiva Nesse vídeo Aqui Beleza Vamos lá Missinha Por favor Me ajude aqui Missinha Missinha vai ajudar Nós aqui O mestre Black Moçada Aqui Chegou aqui Aí beleza Abraço aí Moçada Vamos aí Vamos juntos Marco Aurélio Marco Aurélio Tamo junto Cara Tamo junto Moçada O Marco Aurélio Falou assim Mais uma vez Parabéns pelos vídeos Aproveitando Gostaria que tirasse uma dúvida Tenho visto Tenho visto os vídeos De troca de óleo de câmbio Para poder fazer Na minha SW4 2006 Porém Ao assistir um vídeo Ele disse Que ao desconectar A linha de retorno Pode prejudicar A lubrificação Do eixo Mesmo funcionando Poucos segundos Para drenar o óleo sujo Você poderia me informar Se isso procede Eu pensei Que o retorno Fosse direto do kart Mas ele disse Que passa pelo eixo Antes e depois Volta pro kart Marco Aurélio Cara Mais uma vez Desculpa por não ter respondido Do sábado Por isso vai ser exclusiva A sua resposta Nesse vídeo aqui Da Triton Beleza amigão Tamo junto Cara Não procede Essa informação Eu fiz o curso De câmbio automático Lá Nesse curso O instrutor Ele falou Para a gente Fazer um T Fazer uma derivação Colocar na mangueira De retorno Uma derivação Essa derivação em T Ligava O cano Para o retorno Original do câmbio E na parte de baixo Ficava desconectada E ia para a vasilha Certo Muito bem Mas cara Não funciona Por que não é assim Que funciona O câmbio tem nível Ele tem nível máximo E nível mínimo Como que é feita a troca Aqui na águia automecânica A gente remove Aqueles 4 litros iniciais E adiciona 4 litros novos A partir daí De 2 em 2 litros A gente vai fazendo A troca E repondo Tira 2 litros Repõe Tira 2 litros Claro A gente faz uma média Visual ali Sempre é melhor tirar menos Na dúvida Você tira menos Você nunca deixa o câmbio seco Ou seja O câmbio nunca Esse eixo nunca fica vazio Por mais que o retorno Não está no eixo Mas o câmbio Tem óleo dentro Moçada O câmbio tem óleo E todo óleo lubrificante Ele tem propriedades Entre aspas Magnéticas Que ele tem que proteger As partes móveis As partes móveis Do componente Em questão No período Que ele não está funcionando Já pensou Se ficasse seco O comando de válvula Quando você desse partida Não ia ter comando de válvula Que aguentasse Tem que ficar um pouco De óleo lubrificante Lá no comando de válvula A Castrol Tem até aquele óleo Lubrificante Chamado Magnatec Que tem essa propriedade Até mais acentuada Entendeu Para ele proteger Essas partes Para proteger As partes Que estão distantes Da bomba de óleo No caso do motor O comando de válvula No caso do câmbio automático Pode ficar tranquilo Marcão Tamo junto cara Já troquei aqui Sei lá Mais de De 3 mil litros de óleo Já troquei Sei lá Entendi a conta De quantos câmbionais Já troquei óleo de câmbio Até hoje Eu tive problema Com o Corolla 2011 E por que Esse Corolla Ele tem histórico De problema No câmbio automático E por que Eu não troquei o filtro Se você fizer a troca Como a gente faz Na águia Como naquele vídeo Esse vídeo aqui 131 Removendo o cárter Trocando o filtro Lavando os ímãs Colocando o cárter novamente E não deixando o câmbio Expelir O óleo sujo Seco Entendeu Você tem que manter Sempre abastecido Ou seja O sistema Sempre terá óleo Beleza Tamo junto cara Pode ficar tranquilo Pode fazer Eu acho que o pessoal Ele tem Uma boa intenção Com essa informação Mas na minha opinião Pelo que eu entendo De câmbio E que eu vejo Do sistema Não vai trabalhar Seco Vai trabalhar Obviamente com a pressão Uma pressão Uma pressão a menos A bomba Terá menos pressurização Fato Porque o sistema Está aberto Por isso que se troca Na lenta Você troca E dá a lei Devagar Tira dois litros Repõe dois litros Tira dois litros Repõe dois litros Quando sair limpo Está trocado E não vai prejudicar o eixo Beleza Marcão? Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças Se encaixaram Cara Aqui no BDM 4x4 Os inscritos Nunca serão Desprezados Podem ser até Esquecidos Como foi o caso Mas devido Todo esse contexto Uma semana de correria Estou sozinho Estou sem secretária Tem esse negócio Do vírus aí O pessoal sabe Enfim Vocês estão acompanhando Os desdobramentos Dessa epidemia aí E mais o fato Eu tenho que gravar vídeo E editar Por exemplo Esse vídeo de hoje Que eu estou gravando sábado Que foi agora Meio dia ao ar Eu fui dormir ontem Cara Uma e Uma e vinte e sete Da noite Exatamente Uma e vinte e sete Da manhã Acordei sete horas Cara Para botar ele no ar Para começar a fazer O upload Você acredita nisso? Eu fui dormir uma hora Deixei ele renderizando Acordei sete horas Fiz o upload Para até onze horas Ele está no ar E vim trabalhar Então cara Você não foi desprezado Beleza Marcão? Tamo junto Tira essa carinha braba Aí do comentário Comentário de sábado Pessoal Tira essa carinha braba Aí Bota a carinha Beleza Letão Tamo junto Falou meu amigo Então é isso aí Moçada Aqui é o BDM 4x4 AG Auto Mecânica Vocês Nós somos a grande família De vez em quando Alguém Passa batido Mas tamo junto Mas na maioria das vezes Em noventa e oito Vígula noventa e nove Por cento das vezes Tamo junto Beleza? E aí ó Marcão Você ganhou Um programa Exclusivo O Pergunte ao Netão Exclusivo Só pra você Você acha que isso vai ser desprezo Rapaz? Claro que não Que é isso meu jovem Já aproveita Compartilha Se inscreva Manda pra família Esse vídeo Pra mostrar que você Tá aqui junto com nós E tamo junto E semana que vem Moçada Eu acredito que não abriremos Beleza? Então vai ficar um tempo Sem BDM aí Só que eu tenho Alguns vídeos já gravados Inclusive esse da Triton Que eu tô gravando O final dele aqui agora Então Eu colocarei BDM no ar Tipo Dia sim dia não Enfim Até a gente normalizar A situação aí Beleza? Então Águia Auto Mecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço Principalmente por Marco Aurélio Falou! E aquele abraço 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí vai lá pra dentro E vai ver onde E eu tô esperando pra montar o pneu E até guardar Moçada, esse é o Fresh Neg Mas isso aqui a gente já conseguiu Vamos fazer um furo Vai dar jeito aqui Aqui o Alex vai dar o furo aqui Vamos lá pessoal, retomando o raciocínio Vamos lá O suporte Ai meu Deus Você vai, vai Erro de gravação, tem que ir Então pessoal, o Fresh Neg Ele vai colocar o suporte aqui Que é esse Ó amiga, segura aqui pra me mostrar aqui Os detalhes tão pequenos de nós dois Esse suporte ao motor É da Triton, moçada Ele tem essa cava aqui E aqui passa Aquele tubo que vocês viram Esse da Pajeiro Vem mais pouquinho pra cá Aí isto Ó Vai ter que fazer Vai ter que fazer um furo aqui Ó Vem aqui Vai ter que fazer um furo Vai ter que alguém dar um furo aqui E aí Vai ter que fazer um ajuste técnico aqui pessoal Fazer um horrificio Tem que fazer um horrificio Um horrificio Mas é um horrificio rugoso aí Alex Vai ter que fazer um furo aqui Alguém vai ter que fazer um furo ali E vai ter que ser um mecânico Que tá fazendo o serviço pessoal Tem que ter um furo aqui Vamos parar É uma pausa Pra terminar E aí E aí E aí